Governo Ramutu com a Autoridade do Município socializa o Programa Mão de Obra Posto Administrativo Nen com a Autoridade do Local Cira e o Município Ainaro. Administrador do Município Ainaro, Leó Vizildo Amaral Pereira, informa total orçamento do Programa Mão de Obra Posto Administrativo Ramutu Milhão Limanolo e o Município Ainaro, Leó Vizildo Amaral Pereira, Leó Vizildo Amaral Pereira, que estão lutando atras e is Grã, cuidando o Serviço e Baudíaca, onde Parlamento Estradale são participativo de Fato Grã o Município Aos Warsosúsica Leó Vizildo Amaral Pereira é um Vale de Salva na Re University no Ejúpio Sport E o administrador posto, Ainaru Vila, Nazário Diaroso, agradece para o govarno que criou programa mão de obra para o serviço para a comunidade Sira. O serviço, Ainaru Vila, Nazário Diaroso, agradece para o govarno que criou programa mão de obra para o serviço para a comunidade Sira. O serviço, Ainaru Vila, Nazário Diaroso, agradece para o govarno que criou programa mão de obra para o serviço para a comunidade Sira.